É no caminho, ajuda a caminhar Oração, comunhão, alegria, palavra que ensina a amar É Deus sempre conosco, de dia e de noite disposto a andar É Deus sempre conosco, de dia e de noite disposto a andar Escola dominical, na vida é presente É tradição, compromisso, é alegria da gente É tradição, compromisso, é alegria da gente Não perca a hora, vamos embora Jesus quer transformar nossa história Não perca a hora, venha-se embora Jesus quer transformar sua história Fé no caminho, serviço e missão Quero aprender com seus passos Ser sal, ser luz no mundão É Deus sempre conosco, de dia e de noite disposto a andar É Deus sempre conosco, de dia e de noite disposto a andar Escola dominical, na vida é presente É tradição, compromisso, é alegria da gente É tradição, compromisso, é alegria da gente Não perca a hora, venha-se embora Não perca a hora, venha-se embora Jesus quer transformar sua história Fé no caminho, serviço e missão Quero aprender com seus passos Ser sal, ser luz no mundão É Deus sempre conosco, de dia e de noite disposto a andar É Deus sempre conosco, de dia e de noite disposto a andar Escola dominical, na vida é presente É tradição, compromisso, é alegria da gente É tradição, compromisso, é alegria da gente Não perca a hora, venha-se embora Jesus quer transformar nossa história Não perca a hora, venha-se embora Jesus quer transformar sua história Não perca a hora, venha-se embora Jesus quer transformar nossa história